Bom, gente, bom, eu vou estar em cima, não, eu vou fazer uma quesca noite, eu tinha gostado, então eu vou fazer uma quesca aqui, bom, eu já passei na base, o pó, o que eu meti, dois, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, de todo lugar, pedi dois pirandas, nenhuma só voz, que diz vamos cantar, levaste à cruz, Morrestes e vivos estais Meu Deus, meu tudo sempre te darei Mandaste Jesus Do céu até nós A todos livrou Sempre se ouvirá Hoje eu vou parar aqui, né Eu vou parar aqui Então, antes, né Bom, os tempos que a gente tem aqui Eu vou deixar aqui Nunca me vergonharai Meu ser e todo meu louvor Teu, teu, tudo é teu Teu, teu, tudo é teu Ok, agora eu vou passar primeiro Sim, eu tenho todos os tempos Agora eu vou passar aqui Eu vou passar aqui Essa é a minha Essa é a minha Essa é a minha Essa é a minha Então eu vou passar aqui E eu só tenho um tipo de blog Que eu fiz Então eu vou começar a tentar essa coisa Então eu vou passar aqui Meu ser e todo meu louvor Teu, teu, tudo é teu Teu, teu, tudo é teu Teu, teu, tudo é teu Tem vários jeitos Eu vou passar aqui Nó Aí lixo Agora eu vou passar Pois em tuas mãos está senhora salvação Busco-te agora posso ver Seguirei a tua luz Pois em tuas mãos está senhora salvação E eu fiz uma boa maquiagem O que eu faço e o que eu quero que eu faço Eu vou citar a pizza ali, então eu vou gravar E agora eu vou gravar em frente Vou gravar em frente Estou em frente Espera, espera Vamos lá Cheguei, cheguei Que? Não posso agora Estou fazendo isso Eu vou passar aqui um pouquinho aqui embaixo E eu vou fazer isso aqui Ok E eu vou passar aqui 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 Mas ela sabe como é que é isso? Não, 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 não. É que você não vai. Que? Para aí. Bem quieto, toca o gulubi. E aí Se inscreva no canal. O que é isso? Gila love, gila love you Gila love, gila love you Shadi right there She's got everything I need And I'ma tell her one time Give you everything you need Down to my last time All the single ladies 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 Now put your hands up Up in a cup Just go 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 Big girl Oh 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 E depois eu vou ficar aqui na frente e você está bem gibra aqui Depois eu vou ficar aqui para a gente que está aqui e eu vou ficar aqui Então, eu vou ficar aqui para quem eu ir gostei Eu só vou ficar aqui pela palestra Eu sei que eu gostei É muito bom. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.